Olá, você vai assistir agora uma dica retirada de um dos episódios da série Oficina 24 Horas. Dani, Tiagão, conta pra nós então desse pimpininho desse carro. Então, o carro apareceu aqui misturando óleo na água. E se você ver ali o reservatório de água do carro, tá cheio de óleo. Nossa, tem uma meleca boiando ali dentro. E aqui é aquele probleminha velho de passar ali entre a camisa molhada, naquele vedante ali no bloco. Exatamente, esse sistema de motor da Peugeot 1.4, né, ele tem o sistema de camisa igual do CHT. E por baixo ele tem uns anéis vedantes que começam a dar passagem de óleo para a água. Vai ser mancada de falta de aditivar, de cuidado aditivo, correto? Com certeza. Vai haver aquela água. Porque o pessoal acha que alumínio não corrói, mas corrói. Corrói também. Então, é suicídio. Se não usar o aditivo corretamente para ele vir com o rosão, equilibrar o pH, essas coisas, batata que vai começar junto. Com certeza. Bacana. Aproveitando, galera, esse Peugeotzão aqui, tá vendo esse coxinho superior do amortecedor desse carro? Bom, é o seguinte, quando você compra peça boa, esse pino guia aqui, ó, ele vem certinho. Quando você compra peça marca barbante, esse pino muitas vezes vem faltando ou vem montado errado. Quando você monta o coxinho no carro errado, dá uma diferença de camber e casca horrível. Esse carro fica todo louco para um lado. Então, fica a dica, Peugeot, coxinho, ou você compra o original da concessionária, ou você compra de uma marca fornecedora de concessionária, a marca top. Porque tem coxinho aí que custa 10 reais, mas que o pino guia vem certo, só Jesus sabe.